Bom dia Rogério Araújo, tudo bem? Bom dia Clóvis, bom dia Magrão, bom dia Renata, que ainda tá na nossa bancada aí, foi bom o papo com ela aí, gostei bastante, bom dia Delcio Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Tá certo, cê gostou do comentário aí do nosso Castelo Viajante a respeito do que pode acontecer com essas pessoas que poderão ficar sem casa e também na época do governo militar, onde se fez de tudo pra não jogar essas pessoas que tem a casa própria e não conseguiram pagar na rua? É, o programa do Figueiredo foi muito bom nesse sentido, de fazer com que o Estado arcasse, né, naquela época com a dívida e com a transição, né, o processo transitório de um programa pro outro, através do Banco Nacional, foi feito pra poder pagar esse custo adicional que teria as empresas, as pessoas e o governo com a sua autoridade acabou conseguindo ter capital o suficiente pra cobrir esses gastos, né, o que não é a situação de hoje, né, porque não temos controle orçamentário, então não tem dinheiro pra fazer esse tipo de coisa acontecer. Mas só respondendo a pergunta que ele também fez, é se o proprietário recebe o dinheiro de volta do que ele pagou. A conta é feita da seguinte forma, faz-se o valor da venda, coloca-se esse imóvel em leilão e ele vai à venda. O valor da venda superando a dívida do proprietário, a diferença o proprietário recebe e se faltar a dívida fica no nome do proprietário. Assim que funciona hoje. Hoje funciona um pouco diferente, né? Bom, eu tava falando a respeito das mudanças que vem acontecendo. O déficit zero, só pra gente ser meio salary, cê sabe que o nosso tempo, nós estamos sempre atrasados, né, na sua hora ainda, né, mas tudo bem. É, você é um cara competente, cê consegue resumir as coisas aí. É, o déficit zero agora vai ser de meio por cento. Já era, né, na verdade. Já era? Quando foi aprovado lá atrás, já disse que o governo tinha essa banda margem é de meio por cento. Então, se o PIB crescesse dois por cento, o governo poderia gastar dois e meio por cento. Se o PIB não crescesse nada, o governo podia gastar meio por cento a mais. Já era assim. A única coisa que foi oficializada é que o governo vai gastar esse meio. O zero não chega, mas esse meio por cento vai acontecer. Com certeza. Segundo o discurso de agora. Vamos ver se lá na frente não vai mudar isso também. Só pra encerrar aqui, se o pessoal não aprovar o orçamento do ano que vem, a gente fica com o orçamento do Paulo Guedes? Você fica com o orçamento do Paulo Guedes, exatamente. Agora, eh, todo ano acontece isso, né? Na verdade, quando você deveria ter aprovado o orçamento, é quando é apresentada a versão final, né? Que é três meses antes. Então, lá no no final de setembro, o que deveria ser aprovado o orçamento é quando se apresenta a versão final do orçamento. Mas já estamos em novembro, não foi aprovado. Mas isso não é de hoje que acontece. Aí, ele vai ser aprovado na última sessão do ano. Quando os deputados e senadores forem pro recesso do final do ano, aí eles aprovam um dia antes desse orçamento. É. Então, vai, vai ser aprovado. Isso é normal, acontece faz cinquenta anos. É, tá certo então. Rogério, obrigado pela participação. Eu sou Rogério Araújo da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeroeraújo.com.br E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai.